Olá, me chamo Rodrigo Leopoldo, tenho 24 anos, fui formado pela Escola de Dança do Teatro Municipal de São Paulo. Depois, eu fiz um ateliê da Sopalocomênia de Dança e dança e uma coreografia do Samuel Kowalewski, Coágula. Após isso, eu fui convidado pelo Luiz Fernando Mal Giovanni a participar da companhia dele, da Núcleo Pesquisa de Merceria de Ideias. E após isso, eu vim para Curitiba, dançando Curitiba Comunia de Dança e atualmente estou aqui no Guaíra. Minha família que me apoiou muito para eu estar aqui, cheguei neste patamar e eu espero muito alcançar mais ainda.